Salve, salve meus caros alunos, aqui quem vos fala é o professor Luiz Vergílio e estamos hoje dando continuidade ao estudo do direito administrativo na aula que encerra o aprofundamento que fizemos sobre toda a conceituação, classificação, elementos, estrutura e extinção do ato administrativo. Nas aulas anteriores frisamos a importância de entendermos não só os atributos dos atos administrativos, mas todos os seus elementos e aprofundamos com uma série de exemplos também cada um dos elementos que compõem o ato administrativo. Numa das videoaulas dedicamos a atenção para a diferença entre a discricionalidade e a vinculação do ato administrativo e hoje encerramos esta etapa de estudo do ato administrativo com uma breve exposição da sua classificação e também as formas e mecanismos de extinção dos atos administrativos. Quando falamos em classificação, antes de falar da classificação própria dos atos administrativos, é importante que a gente lembre que classificar significa diferenciar segundo algum critério. Toda vez que nós vamos classificar algo, nós vamos eleger um critério de diferenciação, de classificação e sobre esse critério nós aplicamos ao objeto que está sendo classificado. É o critério que nos dá a guia, o norte, que nos permite diferenciar então características próprias desse mesmo objeto e melhor compreendê-lo. Como o nosso objeto de hoje é o ato administrativo, quando nós classificamos o ato, o que nós fazemos é estabelecer um critério que traga distinções e nos permita entender melhor a dimensão do ato administrativo em toda a sua amplitude, em toda a sua capacidade de produção de efeitos jurídicos. Para isso, nós elegemos aqui cinco critérios de classificação e rapidamente faremos a menção a cada um deles como forma menos de memorização de cada um desses elementos de classificação e mais como um exercício de compreensão de todo o ato administrativo. Primeiro deles, nós classificamos o ato administrativo quanto as prerrogativas com que a administração pública atua a partir da prática, a partir da edição de ato administrativo. Então aqui nós estamos elegendo como critério as prerrogativas que a administração pública utiliza como forma de agir. E sobre esse ponto de vista nós vamos classificar o ato em dois tipos. Existem atos administrativos que são atos de império e outros que são atos de gestão. Atos de império são aqueles atos praticados pela administração pública que trazem consigo todas as prerrogativas e privilégios que a autoridade da administração pública é capaz de impor unilateralmente, coercitivamente para o cidadão particular. Aqui é o ato administrativo carregado de toda a sua amplitude. Já os atos de gestão são aqueles atos praticados pela administração pública em que ela está em pé de igualdade com o particular, com o cidadão. Nesse caso aqui são atos aí de gestão, de organização, de composição, de negociação que permitem diferenciar o ato administrativo. Quanto à função que a vontade exerce na prática dos atos, nós temos aí, já falamos em outros momentos, atos administrativos que são propriamente administrativos, um ato dotado de toda a sua amplitude e atos que são meramente administrativos. Qual que é a diferença básica em cada um deles? Num deles, no ato propriamente dito, existe um ato de uma declaração de vontade da administração. E essa declaração de vontade visa o quê? Visa obter algum efeito jurídico específico. Por exemplo, um ato de tombamento, um ato de demissão de servidor. Já no ato meramente administrativo, o que existe é uma declaração de opinião, não de vontade. É um parecer, é uma certidão emitida pela administração e que é só um conhecimento de um fato, é uma opinião qualificada num voto proferido em algum órgão colegiado. Veja que a diferença aqui está na função que a vontade exerce. Numa delas é vincular, na outra delas é expressar uma opinião. Se mudamos o critério, por exemplo, agora vamos ao critério quanto à formação da vontade. Aqui fica fácil entendermos, ou aqui existem três tipos de atos administrativos. Atos simples, que são atos que decorrem da declaração da vontade emitida por um único órgão, pelo único setor da administração pública. São atos aí, por exemplo, praticados pelo presidente da república singularmente. Quando ele nomeia um ministro, por exemplo, é um ato simples. A manifestação da vontade, a formação da vontade é exclusiva e única de um único órgão, o órgão da presidência da república. Em contrapartida, nós temos atos que são complexos. Atos complexos são aqueles que precisam da manifestação de dois órgãos da administração pública ou mais, e não apenas de um único órgão. Por isso eles são complexos. Eu preciso que dois órgãos manifestem vontade. Um exemplo aqui são esses decretos. Por exemplo, em que o presidente da república precisa proferir, homologar, ao mesmo tempo em que o ministro de estado precisa também dar o seu aval. Nós temos um único ato, que é a edição do decreto, a publicação do decreto, mas que para produzir efeitos deve vir manifestada a vontade de pelo menos dois órgãos, o ministério do estado e a presidência da república, por exemplo. Então, vejam que a diferença entre o ato simples e o ato complexo é a necessidade de manifestação de vontade de mais de um órgão. Terceira classificação, e aqui a gente corrige o slide que repetiu ali atos complexos, seria o ato administrativo composto. E aí a diferença aqui é que o ato administrativo composto, ele pressupõe a manifestação da vontade de mais de um órgão, mas aqui não é para a prática de um único ato. Um deles é pressuposto, é necessário, é antecedente à prática do outro. Por isso vamos chamar de ato composto. Nós temos um ato em que é praticado por um órgão como requisito para que o próximo órgão pratique o seu ato e então ele surta efeitos. No ato simples, um único órgão emite vontade. No ato complexo, dois ou mais órgãos emitem vontade para a prática de um único ato. No ato composto, dois ou mais órgãos praticam dois ou mais atos para que o ato final possa gerar efeitos. Essa é a diferença então entre o ato simples, o ato complexo e o ato composto. Já com relação aos atos administrativos classificados quanto aos seus destinatários, é a mais simples e todas elas para entendermos. Existem atos administrativos que são gerais, que portanto têm função normativa, destinam-se a todos indistintamente, e atos administrativos que são individuais, ou seja, atos que se destinam especificamente para um indivíduo ou um particular. Por exemplo, aqui um ato de nomeação. O ato nomeação nomeia um indivíduo específico para um cargo. O ato de tombamento, que faz o tombamento de um único imóvel, de uma única propriedade. Uma licença, por exemplo, que permite licença de uso ou licença de serviço para um particular especificamente. Então, a diferença aqui é bem simples quanto ao destinatário. Se ele se destina a um indivíduo, ato individual. Se ele é geral e com força normativa, é um ato administrativo geral. Quanto à sua execuibilidade, ou seja, quanto à capacidade de gerar resultado, quanto à sua execução. Nós vamos ver que um ato jurídico pode ser perfeito quando ele já está em plena condições de surtir todos os seus efeitos jurídicos. Ou seja, ele passou por todo o ciclo de formação dele e já está pronto para surtir efeitos. O ato que é perfeito. O ato imperfeito, por sua vez, é aquele que ainda não está apto para surtir efeitos jurídicos. Ou seja, seu ciclo de formação ainda não se completou. Vamos dar um exemplo. Quando falta a publicação do ato. Todo o seu ciclo está sendo praticado, mas ainda não foi publicado. Portanto, ele é um ato administrativo imperfeito. Ele não pode surtir todos os seus efeitos jurídicos. Ele só surtirá esses efeitos no momento que ele cumpra o ciclo inteiro, com a publicação, por exemplo, e se torna um ato perfeito. Um ato administrativo pendente é aquele que cumpriu todo o seu ciclo, tal qual o ato perfeito, mas ele está na dependência de um termo, de uma condição que deve se realizar para que ele possa surtir efeitos. Por isso, ele é um ato pendente. Ele aguarda a resolução desse termo. Veja que não é um ato imperfeito. Não falta nada, não falta uma etapa no seu ciclo. O que falta é que, no mundo dos fatos, no mundo real, uma condição ou um termo estabelecido aconteça para que ele possa surtir efeitos. Por isso que ele é pendente. E o ato administrativo consumado é aquele que já exauriu, já surtiu todos os seus efeitos e que, portanto, já não pode mais gerar efeitos porque ele cumpriu a sua função inteira. Por fim, nós podemos também classificar os atos administrativos quanto aos seus efeitos, o que é gerado como resultado do ato administrativo. Os atos podem ser constitutivos. Constitutivos porque criam uma nova situação, modificam uma nova situação ou extinguem. Constitutivo, portanto, porque vai alterar situação real efetivamente. Criando, modificando ou extinguindo um direito ou uma situação. O ato administrativo pode não ser constitutivo, mas pode ser declaratório, que é quando a administração pública reconhece algo que já existia. Quando a gente faz, por exemplo, uma homologação ou faz uma anulação, concede uma licença, não se está criando direito, não se está modificando nem extinguindo. Está apenas declarando, confirmando algo que já existe. E, por fim, atos enunciativos. Aqueles que se aproximam dos atos meramente administrativos, em que há manifestação de uma opinião. Não há vinculação com os atos declaratórios e também não há uma modificação efetiva, uma extinção ou uma criação de direito ou de situação como os atos constitutivos. Meramente enunciam. Veja que, com isso, nós conseguimos ter uma visão bastante ampla dos atos administrativos, classificando eles em diferentes critérios. Se a gente não classifica eles em critérios, mas vai classificá-los em suas espécies, os atos administrativos que existem efetivamente, a gente vê que a gente pode separá-los quanto ao conteúdo e quanto à forma. Quer dizer, o conteúdo é qual é o elemento que fará parte, como objeto do ato administrativo. Lembra dos elementos do ato administrativo? Sujeito, forma, objeto, motivo, finalidade. Nós vamos ter aqui, em relação ao conteúdo, ao objeto, uma série de atos administrativos possíveis de serem emitidos. A gente aqui elenca os principais deles. Uma autorização, uma licença, uma admissão, permissão, aprovação, homologação, parecer e um visto. Veja que são todos atos administrativos que se modificam em relação ao que um tem o conteúdo. Uma autorização dará um conteúdo para a prática de determinado serviço ou realização de determinada alteração no mundo real. Um parecer manifestará opinião em relação a uma consulta, a uma dúvida, a uma situação. Veja que a mudança aqui do ato é em relação ao conteúdo. Já se nós separamos atos administrativos quanto à forma, nós vamos ter que a forma que ele adquire para publicação e entrada no mundo jurídico pode ser de um decreto, de uma portaria, de uma resolução, uma circular, um despacho ou um alvará. Cada um deles tem uma forma própria, um ciclo de formação, alguns critérios que precisam ser observados para que o ato adquira essa forma necessária. Não precisamos aprofundar em cada um desses atos, apenas aqui conhecê-los, saber da sua existência e que um deles trata do conteúdo e outros deles tratam em relação à forma. Então, isso que é bastante importante aqui quando falamos em classificação de ato administrativo. Já quando nós mudamos para a extinção do ato administrativo, quando o ato deixará de existir, nós verificamos que são quatro possibilidades que nós temos para a extinção do ato administrativo. O primeiro deles é mais simples quando o ato administrativo já cumpriu os seus efeitos. Um ato administrativo que nomeia um indivíduo para um cargo público. No medida em que foi dado posse e foi nomeado, o seu conteúdo jurídico já foi esgotado, já cumpriu. Ou ainda, execução material. Um ato que autorizava determinada construção de imóvel. O imóvel já foi construído. Execução material desse objeto já cumpriu os seus efeitos. O ato deixa de existir, é extinto, não surte mais efeitos, porque cumpriu a sua finalidade. Uma outra forma do ato administrativo deixar de existir, se extinguir, é quando acontece o desaparecimento ou do sujeito ou do objeto. Imagina vocês que é um ato de nomeação, mas o indivíduo acaba morrendo. E o ato administrativo vai deixar de existir porque desapareceu o sujeito. Não tem mais sujeito, não tem ato administrativo. Lembra que o sujeito é o primeiro dos elementos do ato. A mesma coisa acontece se perdeu o objeto. O objeto é para licença de construção do termo de imóvel, mas não tem mais a área. Não tem mais a área, não tem mais o objeto. Você perde o efeito do ato administrativo, ele se extingue por ausência do objeto. São duas modalidades de extinção bastante fáceis de se entender. Uma terceira modalidade, que aqui nós numeramos como quatro, é quando há a renúncia, quando o titular do direito renuncia. Quando manifesta o que não tem interesse no exercício daquele efeito jurídico do ato. Então o ato pode se extinguir porque cumpriu seus efeitos, porque não existe mais o sujeito ou objeto, ou porque quem tinha direito, aquele efeito, renuncia. E uma modalidade aqui indicada como terceira, que é a modalidade que vai retirar o ato administrativo do sistema vigente. Aqui sim nós temos aí elementos que vão revogar, invalidar, caçar, caducar ou contrapor ao ato administrativo. Aqui são aqueles que nós vamos chamar, principalmente, isso é importante para o nosso momento, como vícios do ato administrativo. São vícios que, uma vez verificados na prática do ato, invalidam esse ato e dão a sua anulabilidade, a sua retirada, a sua extinção, por força de inconformidade legal em um dos seus elementos, em um dos seus atributos. Nós, nessa tela, indicamos aqui os principais vícios que nós verificamos nos atos administrativos, aqui diferenciados pelos seus elementos. E, exemplificativamente, citamos. Há vícios relativos ao sujeito. Por exemplo, quem praticou o ato era incompetente. A competência para a prática de tal ato era do presidente da república e quem praticou o ato foi o governador de Estado. O ato não pode surtir efeitos, deverá ser extinto, porque é um vício relativo ao sujeito, que era incompetente para a prática, ou era incapaz para a prática do ato. Vícios relativos à competência. Veja, quando a gente tem uma usurpação de função, quando um órgão usurpa indevidamente a função de outro, quando há excesso de poder, e já falamos disso quando nós tratamos lá do elemento essencial do ato administrativo competente, nós tratamos do excesso de poder, em que você ultrapassa o fim a que aquele ato deveria se destinar. Vícios relativos ao objeto. Por exemplo, quando um ato administrativo tem com objeto um objeto que é proibido por lei. Se o ato é proibido, se o objeto é proibido, não há ato administrativo que possa tratar dele. Deve ser extinto. Se o objeto é diverso daquilo que é previsto em lei. Lembrem sempre que a administração pública trabalha com o princípio da legalidade. Só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Se o ato praticado é diverso do previsto em lei, deverá ser extinto. Se o objeto desse ato é impossível. Lembrem sempre que o objeto deve ser sempre ilícito e possível. Se ele é imoral ou se ele é incerto. Todo objeto deve ser certo, determinado ou determinável. Nunca indeterminado. Vícios relativos ao motivo. Nós já vimos também quando tratamos do elemento motivo. Lembro que a motivação não é essencial em todo ato administrativo. Mas, uma vez que ela é expressa para a prática do ato, o administrador está vinculado à motivação expressa. E, portanto, descumprir essa motivação gera um vício que deverá levar à extinção desse ato. Vícios relativos à forma. Nós vimos aqui que existem várias formas para a prática de ato administrativo. O ato deveria ser um decreto e foi praticado como portaria. É um vício que leva à extinção do ato. Vícios relativos à finalidade. O ato administrativo foi praticado para um determinado fim e há uma alteração, um desvio de finalidade. E esse desvio de finalidade, portanto, gerará um vício que deverá extinguir o ato administrativo. O importante aqui é perceber que os vícios são sempre derivados de um elemento de erro em cima do elemento do ato administrativo. Um dos cinco atributos e elementos do ato administrativo. Sujeito, objeto, motivo, forma e finalidade. Sempre aqui nós vamos ter que perceber que um elemento que vicia um destes atributos gera inevitavelmente a possibilidade de anulação do ato de extinção dos seus efeitos. Encerramos com isso a nossa visão em quatro momentos do ato administrativo. Ficamos sempre à disposição para dúvidas e qualquer contato pelos canais já divulgados. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!